Bem-vindos nerdinhos de tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, trazendo pra vocês build de Paladino PVP, beleza? Eu comecei recentemente a experimentar o Paladino PVP, peguei uma build padrão do Max Roll, que eu não gostei nem um pouco e tive que mudar alguns aspectos, porque a build simplesmente desconsiderava coisas importantes. Então vou passar pra vocês o que é legal de Paladino PVP, o que não é legal de Paladino PVP, as skills que você pode, deve, não pode usar ou não deve usar, tá? Por quê? E por quê? O mais importante é você entender por quê, né? Você não vai ficar de debossagem nessa parada, beleza? Então vou mudar minhas skills aqui, porque o Book of Coordination não funciona aqui dentro dos Training Grounds, mas eu vou mostrar aqui a minha build no Training Ground, no Book of Coordination. Eu tô usando 750, Swiftness, o status mais importante pro PVP, Endurance 240, melhora os meus shields, me dá resistência e também a quantidade de cura, e o Crit, né? Eu coloco 10 pontos só pra ter a chance de critar. E aí eu uso Executor Sword, pode ser também dash slash, o Execution Justice, o Charge, o Holy Sword, Light of Judgment, o Holy Protection, Wrath of God e Heavenly Blessings, tá? Vamos lá. Paladino é suporte e tem duas skills que suportam muito bem, o Holy Protection e o Heavenly Blessings. Eu vou mostrar aqui o tripode bonitinho pra vocês, tá? O Holy Protection é a sua skill de escudo. E aqui a gente não usa a cura, porque ele aumenta o cooldown em 10 segundos, e na arena você quer causar esse escudo o mais rápido possível, tá? Você pode fazer o escudo durar 2 segundos a mais, porém curar 100% a mais. O escudo só dura 6 segundos, se você tirar 2 segundos são 4 segundos, não é coisa demais, eu prefiro colocar pra durar 8 segundos o escudo. E aí, porque geralmente o time adversário começa a evitar você quando você usa o escudo. Quick Pace, que te dá um movimento speed pra você dar engage e desengage, é bem legal. O Heavenly Blessings não precisa te apresentar, ele é a skill que diminui o dano que está vindo em sua direção. Tem um Agile Cast pra você evitar ser interrompido, Perseverance junto com a base da skill vai te dar 60% de redução e o Heavenly Requiem pra te dar mais área pra alcançar a sua party, né? Ele só bufa, né? Só alivia o dano em 24 metros mais 20%. E 300% de dano caso estejam perto de você. Então são as 2 skills mais importantes pra você fazer seu suporte na arena. As outras skills, elas são skills que tem utilidade, tá? As skills azuis, as skills de combate, elas vão servir pra te dar mobilidade e escudo e principalmente causar nos adversários knockdown, derrubadas, tá? Então vou mostrar pra vocês aqui as skills azuis, tá? Executor Sword, levanta, depois derruba, né? O Charge, levanta e o Holy Sword, além de ser a sua principal skill de punição, derruba também, beleza? Vou mostrar os tripodes pra vocês rapidinho. O Executor Sword, a gente coloca 4 pontos, tá? Eu mudei pra Dash Slash porque eu ia voltar, começar a usar o Dash Slash, mas são 4 pontos e o Excellent Mobility que te faça, dá aquele passinho pra frente, tá bom? O Gira Gira tem duas builds, beleza? O Gira Gira tá aqui, ó. O Executor Sword, ele tem a build que você dá um passinho pra frente, vou mostrar pra vocês, tá? Isso aqui é importante, é um detalhe, mas é super importante. É um passinho pra frente aqui, ó, passinho, gira. Entendeu? São 4 metros, não é muito. E tem o Bull Arc que ele adiciona aqui 15% do seu Life como HP, porém ele não dá o passinho pra frente. Eu prefiro, quando eu vou usar isso aqui, dar o Dash e dar o passinho pra frente. Então eu adiciono esse escudo enquanto eu tô girando, porque se você tá girando, você tá parado, você vai tomar dano, o pessoal vai te dar knockup, vai te derrubar, enfim. Então tem essa escolha pra você fazer. Eu escolho, eu escolho o escudo, você pode colocar o passinho pra frente também, beleza? Então essa é a característica. Outra característica muito importante do Gira Gira é que é uma das suas Skills junto com o talento de Light Explosion, que tá escrito ali, ó, talvez a minha câmera tá em cima, mas tá escrito On Skill Use Grants Push Immunity. Então é uma Skill que não vai te deixar tomar derrubada, puxada, levantada, não vai te deixar tomar deslocamento. Se você tá girando, você não vai ser deslocado. Se você tomar Stun, beleza, mas você sabe na arena o tanto que você toma deslocamento, o tanto que guerreiro e assassino te batem pra cima, o tanto que sócios te derrubam. É uma característica muito forte do jogo. Então se você tiver Push Immunity, você vai ficar de pé e quem tá em volta é quem vai cair. E outra, esse Gira Gira aqui, vocês podem ver que quando ele tá com Light Explosion, ele, depois de girar, derruba o personagem. Então é mais uma característica. Todas as suas Skills azuis dão efeito de derrubada. Isso é excelente pra você ajudar seu time. Frequentemente na arena, inclusive o Charge é bom pra dar um Gap Close aqui. Pum! A sua espadada, o range da espadada é difícil de prever. Então você levantou um Sorceress, por exemplo, né, um... Deu uma levantada aqui no mago. Ele vai rolar, vai gastar o roll dele pra tentar sair de você. Aí você vai atrás, levanta de novo e aí ele vai ficar lá por 4 segundos no chão. Vulnerável. E aí você fala com a galera, tá sem roll, tá vulnerável aqui, é só bater. As outras Skills. A build que tem no Max Roll usa Godsend Law, que é o que a gente chama de Poder da Leitura. É isso aqui. Você usa, tem uma área grande, ele dá um daninho e você fica canalizando isso aqui. Quem tá no meio da sua área, claro, os inimigos levam dano, os amigos reduzem o dano, que estão sofrendo em 70%, e também ganham um escudinho se você fizer o Tripod do jeito que eu tô mostrando aqui. Escudo, ângulo, né, mais Wide Angle e o Grace, né, que diminuiu o dano. Porém, é uma Skill, brother, que se você estiver se caçando na arena, estiver parado, canalizando, lendo a Bíblia, vai chegar um inimigo, vai enfiar o dedo no seu cu, vai te derrubar e você perde a sua Skill. Sabe, você vai ver, o Paladino desse jeito, ele vira um saco de batata no chão. É terrível, tá, é muito terrível. Primeiro que, todas as suas Skills, ou você tem que colar no alvo, né, e você vai ficar sempre no centro da batalha, ou você vai ficar lendo o livro no meio da parada. O que eu fiz e coloquei o Light of Judgment, com o Righteous Light, é te dar uma opção de Knockdown, né, então, tipo, seus adversários estão batendo nos seus amigos. Ao invés de você pegar o livrinho e ficar lá, criando 5% de escudo, tentando reduzir o dano que ele tá tomando, você tem um Pio de longe, vai derrubar os adversários. O cara vai batendo no seu amigo, bum, explosão. Na reta, tem um alcance muito bom, é quase a beirada da tela, tá? Muito, muito bom o alcance. O cooldown é 15 segundos, não é um cooldown alto, tá? Ainda com Swiftness, ele é diminuído. Deve ir aí pros 13, 12 segundos. Excelente Skill, tá? E você tem presença no campo de batalha mesmo, jogando um pouco de longe, já que você é suporte e não tem tanto super armor assim. E outro detalhe importantíssimo, a Skill Wrath of God, tá? Essa Skill aqui. No site, Max Hall, tá te recomendando colocar o Wrath of God com Thunder, que é uma Skill que causa atordoamento em área. Isso é o maior erro dessa build. Vou mostrar pra vocês por que é o maior erro dessa build. Se você coloca Thunder, você vai causar atordoamento no seu alvo. E depois vem o Anjo, que é a parte da Skill que dá dano, e o Anjo já derruba o adversário. Você tá gastando dois controles de grupo pro mesmo alvo. Quando o alvo tá atordoado, ele fica lá por um tempo. Mas depois do primeiro hit, ele é solto, tá? Então aqui você tá causando um atordoamento eletrocutado. E já saiu. Então por que esse Tripod é ruim? Você vai stunar o alvo, beleza? Você vai causar o atordoamento. Pum! Em área. E você vai derrubá-lo. Ao mesmo tempo, você tá dando dois controles de grupo no mesmo alvo. Tudo bem que o atordoamento, ele entra mais rápido do que o Anjo. Mas frequentemente você vai ser atingido antes desse atordoamento acontecer. É uma skill triste até. Você vai dar imunidade a stun pra ele, e ele vai levantar com 4 segundos de imunidade a push. Então você tá encavalando efeitos. É um negócio que no PVP você não quer fazer. No PVP, se você stunou o seu alvo, você não quer vir em sequência e derrubá-lo de novo. Você quer combar com alguma skill de dano, e depois que ele estiver livre do stun, você comba. Você derruba, enfim. Então o que eu fiz aqui, e que ajuda demais? Tira o Thunder Point Tenacity. Que é push immunity. Lembra do que eu falei? Que é dificílimo você, como paladino, ficar em pé por conta do push immunity. Então aqui você tá imune a empurrões. E vem um anjo, causa o dano, e você ainda consegue um knockback. Em área. Não só no meio do bololô. Às vezes você foi derrubado, você tá levantando. Você vai ter duas skills com imunidade a empurrão, a displacement, né? A deslocamento. Uma é o gira-gira, que causa dano e ainda derruba. A outra é o D. E aí você levanta, casta essa skill, o adversário que estiver em cima de você causando dano vai ser derrubado e você estará de pé. E principalmente, você estará mais de pé pra ajudar os seus amigos, os seus companheiros. Beleza? Sobre a nossa gloriosa aura, tá? Nós temos a Roli Aura, que dentro da arena vai dar 10% de dano pra todo mundo. Mas honestamente, eu prefiro o X, que é o executor sagrado. Por quê? Ele te dá muito alcance, né? As suas skills ficam idiotas de tanto alcance. Olha o tamanho do gira-gira. Né? Então, você acaba colaborando mais com a treta. Além de causar um pouquinho mais de dano, você acaba colaborando mais com as derrubadas, com os seus ataques, etc e tal. Só nas skills azuis. As skills amarelas são iguais. Mas a skill azul deixa o seu ataque mais absurdo. O alcance disso aqui, você não tá esperando, velho. Você não tá esperando que o Paladino, ele vá te alcançar aqui, ó. Olha a distância disso. Olha a distância disso. Se você quiser usar o Dash and Slash, que eu falei que ia usar com vocês aqui, por exemplo, set skills, no lugar de, sei lá, Execution Sword, cara, você pode mandar bala no Dash and Slash. E o Dash and Slash também tem o Ruthless Sprint, que é algo que joga pra cima se você quiser, tá? corridinha com a rasgada que joga pra cima. Se você quiser colocar no lugar de alguma skill, fica à vontade, tá bom? Infelizmente não tem imunidade a knockback, né, a knockdown e tal. Você vai ser derrubado enquanto você usa, mas seria maravilhoso se a gente pudesse resistir um pouco mais a knockdown. Porém, o Paladino, mesmo assim, já é um suporte muito forte. Imagina se ele não fosse derrubado com tanta facilidade. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários qualquer dúvida. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. 3 2 3 2 2 O que é isso?